Ei, estamos de volta, está na contagem regressiva para 2017? A gente está, mas a gente tem que viver o hoje e aprender que 2017, quando ele chegar, ele vai ser o único e você pode mudar a sua vida. Tudo que você planejou, você não conseguiu fazer em 2016? Quer mudar a sua vida em 2017? Nossa querida amiga, psicóloga Carla Caparrós está aqui nos orientando a dar a volta por cima, a realizar seus sonhos. Isso, presta atenção que no último bloco do programa, a gente vai ensinar um exercício que se chama Carta de Intenções. Põe tudo aquilo que você quer para fora e ela vai te ensinar a realizar todos esses sonhos. Falar em sonho, eu quero esse sonho. Pois é, né Solange? Porque olha, Natal já passou, às vezes o Papai Noel já passou na sua casa, você fala assim, ah, não tem mais presente? Sim, você pode ainda ganhar dois ao dia 3 de presente do Vale Sul Shopping. Como que isso vai fazer? Você vai juntar R$ 500 em compras até o dia 31 de dezembro e vai concorrer a esses dois lindos ao dia 3, zero quilômetro. Lembrando também para vocês que os cupons são cumulativos, você pode somar compras no seu cadastro até completar o valor. A Sol, aliás, vai estar lá para fazer o sorteio no dia 2 de janeiro, às 3 horas da tarde, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Já imaginou você começar 2017 com esse lindo áudio A3 vermelho na garagem? Um grande sonho que pode acontecer sim, porque para acontecer a gente tem que acreditar o que a gente aprendeu com o Vale Sul Shopping, né Solange? Para o sonho acontecer, a gente tem que acreditar. Acreditar, isso mesmo. Não é? Lembra do pinguinzinho? Para o sonho acontecer, a gente tem que acreditar. Ó, estou aqui torcendo, pedindo a Deus para que seu nome seja sorteado aí. Vamos estar lá juntinho no Vale Sul fazendo esse sorteio, tá? Luquinha, tem pergunta no Ligue Bunch, vamos lá. Vamos ouvir então, vamos lá. Oi Sol, oi Luquinhas. Olá doutora. A gente sempre faz planos, mas nunca consegue alcançar. Isso é muito desanimador. O que fazer? Obrigada, beijo. Desânimo. Você tenta, tenta e não consegue. Está tentando errado, Carla? Não, na verdade, como é que eu posso prever o futuro? A gente está falando aqui de fazer planos, mas o meu futuro, ele não existe ainda. Então, eu preciso sim me preparar intencionalmente para que as coisas aconteçam. E eu preciso focar no que eu pedi, porque a gente muda de opinião muito rapidamente, o universo se perde. Hoje eu quero algo, amanhã eu não quero mais e ele fica confuso. Isso é bom, é saudável, né? Exato. Mas até que ponto? Exatamente. Então, mais atenção no que você está pedindo e foque de fato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, até dentro de um exercício. Mas, eu peço, eu acredito que eu sou merecedora? Tudo isso vem de encontro. É verdade, né? É, às vezes você fala assim, ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, não quero ganhar na Mega Sena, na Lota eu faço. Gente, pira lá em cima o cabeção. É, mas também, né? É que não depende de você, depende da sorte, né? Aí, se você não for sortudo, né, gente? Aí, já vai chorar o resto da vida. Bom, vamos assistir esse depoimento dessa querida que publicou na internet, comentando um pouco sobre essa dificuldade aí, da tristeza. Dá uma olhada. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha mais vontade de trabalhar. Eu não tinha vontade de acordar pela manhã. Tudo era muito cinzento na minha vida. Tudo era muito sem cor, sem graça. E eu comecei a desenvolver uma depressão. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Eu ia dormir chorando. Às vezes, eu chorava e berrava no meu travesseiro pra ninguém me escutar. E eu tinha vergonha porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito animada. Como vocês podem perceber aqui no canal, eu sentia que eu estava perdendo a minha cabeça, sabe? Eu sentia que eu estava ficando louca porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A minha cabeça estava se autodestruindo. E eu não sabia como controlar meus pensamentos. Como é que a Renata, que é conhecida por ser uma pessoa normal, animada e equilibrada, como que ela está sofrendo com isso, sabe? Eu lembro que eu ficava pensando comigo, mesmo que eu tinha que fazer uma atuação na frente dos outros pra fingir que eu estava bem. E eu sentia tanta vergonha porque eu não tinha mais equilíbrio sobre a minha própria mente. Pois é, a gente viu que ela está passando por um processo de depressão, né? E ela falou, eu fingia que eu estava bem. O fingir, isso pode ser prejudicial pra gente conquistar aquilo que a gente quer? E a gente vê que a Renata é muito jovem, muito jovem. Realmente tem acontecido isso com os jovens também, os mais jovens ainda? Sim, muito. E depressão, gente, é uma coisa séria. Não é frescura e não é mentira, né? Porque muita gente não entende e interpreta que é frescura. Como, por exemplo, ela. Uma jovem com depressão, como assim? Ela tem tudo. E não quer dizer que ela tenha tudo externamente e esteja satisfeita internamente falando. Primeiro, pra Renata, procura ajuda. Gente, nem tudo a gente consegue tratar sozinho, lendo um livro, vendo um vídeo, nada disso. É preciso a ajuda de um profissional, de fato. Tá? Então, a depressão precisa de uma ajuda, às vezes, psiquiátrica e, na sequência, um acompanhamento também psicológico. Porque tem as razões. A depressão, as razões são memórias que estão no passado. Mágoas que estão na história de vida das pessoas e que não estão esclarecidas. Porém, no subconsciente. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não sabe de onde está vindo. Aparentemente, ela diz, mas não está vindo de lugar nenhum. Mas está dentro dela. Então, eu sugiro, tem que descobrir. E tem trabalhos excelentes pra fazer isso, tá? Ok. Então, por falar em trabalhos, fica atento aí, porque a gente vai ensinar um exercício. A gente vai aprender, na realidade, com você, um exercício chamado Carta de Intenções. Pra gente realizar aquilo que a gente quer no ano que vem, Luquinha. Pra comentar essa linda notícia, quando a gente ficou sabendo, a gente ficou tão feliz, né, Solange? Crianças com dificuldade de locomoção ganharam presentes pro verão. São cadeiras de rodas e andadores adaptados pra praia. Além de mais baratos, eles permitem que as crianças brinquem na areia e entrem no mar também, Solange. É um sonho, um sonho realizado de muitas crianças aí. Muito legal. Quer dizer, esse verão a gente já vai ver bastante criança aí realizando esse sonho de conhecer o mar, de conhecer a praia. Olha só que lindo. Lindo, alegria, né, Solange? Alegria, né? Alegria total mesmo, né? Bom, e daqui a pouquinho aqui no programa você vai conhecer o Porco Zila. Olha o tamanho desse porco, Solange. Meu Deus do céu. O tamanho dele. A gente já comenta com vocês, não sai daí não, mas bora receber carinho dessa linda aqui. Vamos lá? Oi, galera do Pão do Misso. Oi, mãe. Beijo. Feliz ano novo, gente. Música